Salve, salve galera do canal! E aí, tudo bem com vocês família? Hoje estamos contente porque nosso sexto pé na estrada, sentido posto Lago Azul, lá em Serra Azul família, você tá maluco? Vamos bugar o rolê, certo? Antes de eu mostrar pra vocês os carros que estão com a gente aqui, no primeiro ponto de encontro, já buca de deixar o like, se inscreve no canal aí família, não custa, é muito rápido, fechou? Então se liga nas caranguinhas aí, ó, já começando, hein? Ó, tem até cuscão carimbado aqui papai, cê tá maluco? Chama, olha ó, molecão com nós Mas galera, vou dar uma geral pra vocês, das caranguinhas que vai sair aqui do posto com a gente, tem bastante carro mesmo, se você ainda não colou nesse rolê com a gente, mano, esse Voyage Sport aqui ó, é sensacional E tem teto, tá papai? Se você não viu, esse aqui é louco demais, a gente combinou de gravar esse carro aqui, mas ainda não tive a oportunidade e vou gravar esse carro aqui pra vocês, certo? Então bora lá, vou mostrar aqui as caranguinhas, olha a rapaziada aí, ó, satisfação galera, tamo junto, é nóis Ó, se liga, ó, quem tá ali, ó, se não anda, saveirola, turbona, mano, chique demais, summerzona, rapaziada ali, ó, satisfação galera, é nóis, tamo junto Olha, ó, aquele rolezinho que a gente gosta, né papai? Vou tentar mostrar pra vocês aqui a maioria dos carros que estão aqui com a gente, ó o pessoalzinho E aí gente, tudo bem? Satisfação? Tamo junto e misturado Ô Megão, cê tá maluco, filho, chama? Ó que cor sensacional, família Cê tá doido, chevetão Galera, eu tava falando com o Gabriel, eu tive um chevette, assim, quando o Gabriel nasceu, em 2005, né? E a gente tá tentando aí, ver se a gente monta um projeto de pai e filho, que foi um dos meus primeiros carros aí, o Gabriel era bebê ainda Vamos ver se a gente traz pro canal um projetinho desse E aí, firmeza, mano? Da hora? Olha a rapaziada aí, ó, como sempre, fortalecendo Chama, chama? Esquece, filho, bugar o rolê Olha, ó, 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 ó os caras dos turbo aí, ó Já falei, se acelerar, vai ter que amarrar lá, hein, mano? Pra puxar Carro aqui, ó, meu parceiro Aurélio, tem vídeo no canal desse carro Tem vídeo no canal desse carro aqui, do Paulo Tem vídeo no canal de todos os carros aqui, e aí? Primeiro, rapaziada, tamo junto Satisfação, e aí, mano? Eu vi você passando lá Mesmo Vou levar, mano, eu vou alcançar, aí você parou no posto Primeiro, tá? Tamo junto, mano, satisfação mesmo Obrigado, bora bugar o rolê Ó, tem vídeo no canal do Voyage Tem vídeo no canal aqui, ó, do Golzão, do Mutante Galera, tem vídeo no canal de a maioria dos carros E aí, gente, tudo bem? Tudo bom? E é isso aí, vamos que vamos Você tá maluco? Se liga, galera Paratizou na surf do Álvaro Tem vídeo no canal desse carro aqui também E aí, beleza, mano? Tudo bem? Ó, ó os monstros E aí, beleza, mano? Se liga, família Essa BMzinha, que louca, mano Top demais, top, top, top Golzão aqui, ó Placa preta, hein, família? Ó, que bonitinho, mano Que da hora Curti demais, cê tá maluco E vamos que vamos Só chegando o carro, fi Ó, tem vídeo no canal ali do Voyage Tem vídeo no canal do GT Firmeza, mano? Bom dia pra nós Tamo junto Firmeza, meu parça E aqui, né, fi? Aqui rouba a cena Bom dia pra nós, hein? Bora bugar o rolê, hein? Olha que bagulho louco, família Cê tá doido Bastante carro hoje, galera Bastante carro de verdade É... Você que acompanha a gente aí no canal Sabe que a gente Tenta trazer pelo menos uma vez por mês Um rolê desse aqui De pegar na estrada aí Com a rapaziada E a galera vem mesmo Porque a galera quer andar Quer tirar o carro Pra fazer o rolezinho, né, família? Olha aí, ó Chama Pode parar, pode ir lá Santanão aqui, ó Que louco Você tá maluco? Foi a Jão Perfeito Nas rodinhas do Jetta Muito louco Muito louco Top Golfão aí MK3 No rolê com a gente Essa parate é Turbona Forte Se liga nas rodinhas Você tá maluco, galera Muito, muito E esse milzinho? Só tem o adesivo de mil, né, família? Se liga na maldade É, vai achando, viu? Vai achando Ó a interninha Que interninha zera, mano Da hora demais Bonito o carro, hein? Bonito Vou a Jão Tá com a gente Galera Bastante carro mesmo A gente sempre traz bastante Galera aí, né Que curte o rolezinho de domingo aí Pôs os carros na estrada E vamos pegar a estradinha, né, filho? Surfzona, né, papai? Daquele jeito que a gente gosta, né? Ó que louca Você tá maluco, filho Golfão MK3 Paratizona E é isso Vamos que tem mais Tem mais Não para por aqui, não, ó Olha aí, ó Paratizinha também Frente alta Louca demais Aqui tá em Tem que tá em projeto Alturinha Você tá maluco Será que é fixa, família? Você tá doido, filho Chama, né? Bora bugar o rolê Aqui, ó Do quadradinho azul Meu parceiro Rony tem vídeo no canal Desse carro aqui, mano Olha aí, ó Você tá doido, filho Ó que montagem da hora, galera Que da hora, mano Ó a interninha do Voyagin Bonito, hein? Gostei Da hora mesmo Rapaziada aí Firmeza, bom dia pra nós, hein? Obrigado, hein? Tamo junto Aí, galera Você tá maluco Bora lá Bora lá que tem mais E a galera chegando Voyajão Pessoal chegando em peso aí, ó Isso aqui é o carro do Carlão Vou trazer o vídeo completo desse carro Tem um vídeo da gente fazendo som Olha, ó Bolzinho Firmeza, irmão? Da hora Bolzão do Tiago aí, ó Sério, louco Olha a altura do bagulho Você tá maluco Muito baixo E aí, Davi Mano, saí correndo hoje Quem me salvou aqui, ó Ó a chave Ficou lá na loja E aí, Firmeza, mano? Se mexer no carrinho Já ia levar Sério E tia E tia, vai Olha, ó Você tá maluco Summerzona do Davi, né? Tem vídeo no canal desse carro aqui, mano Você tá doido, filho E aí, rapaziada Tudo bem? A hora Se liga no golzinho Mano, que cor louca, velho Que cor sensacional Muito bonito Cuscão, né? Não poderia faltar, né, galera? Olha a maldadezinha Olha lá A boca da Werberzinha Cicado Nosso copinha no rolê, né? Galera, o que a gente vai fazer hoje? É Depois que deu o B.O. lá no cabeçote do copa A gente não andou com ele, né? Então esse vai ser o primeiro rolê do copa Depois de ter consertado ele e deixado zero Vamos ver se tá bom Se tá acelerando mesmo Então vem com nós aí Que a gente vai pegar na rodagem, hein? Olha, ó Nosso copinho O carro do Tiagão Tinha zoado o câmbio Aí ele trocou Tá no rolê com a gente Golzão Atlanta Do Daniel Ó Golzão vermelho Vai Star, hein, filho? Ó Se dá maluco Caranquinha Muito carrinho aí, galera Ó que gelizinho bonito, mano Que da hora Curti, hein? Golzão Esse aqui sempre tá no rolê com a gente Esse GTI Da hora demais, mano Demais mesmo Golzão na maldade Ó Isso aqui é na maldade, hein, família? Pneuzinho fino O que você acha? Com certeza é da maldade isso aqui Rapaziada aí em peso, ó Mano, tá lentinho Santana Olha a altura do Santana Cê tá doido Cê acha baixo? Vamos, mano Essas rodinhas aqui Fica show De bola nos quadrados, mano Da hora o carrinho, hein, mano? Da hora mesmo Fica muito louco, mano Isso aqui é old school Muito da hora E aqui Muito top, galera Zero demais Zero, 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 zero Aqui é os brabo Aqui é os brabo Ó quem tá aqui Cê tá maluco E aí, mano Como é que cê tá? Satisfação, mano Tá na hora, hein, sério? Tá maluco Top demais, tudo bem? Bom dia E aí, meu parça Como é que cê tá? De boa? Bora bugar o rolê? Demorou Então, vamos que vamos, né? Cê tá doido É isso aí, galera Vários carrinhos top Hoje no rolê com a gente Vamos parar Bandeirantes Bom dia, rapaziada Tamo junto, hein Ligado Vamos parar Bandeirantes Mais uma vez Satisfação total A todos que sempre vem Participa do nosso Pé na Estrada Tá? E vai acompanhando Que vai ter vários vídeos hoje Vai ter o vídeo aqui O primeira parte Vai ter a gente no rolê Com a galera aí Filmando a estrada Vou filmar projetos Da galera aqui também Quando a gente estiver Lá no Poço Lago Azul Então vem com a gente Fechou? Deixa aquele like Se inscreve no canal E bora pros próximos vídeos É nóis Tamo junto